Teve uma coisa inusitada aí, porque a gente teve um ator famosíssimo, que foi num podcast muito famoso também, Chris Hemsworth, que foi no concorrente pagando... não, foi no PodPá. O Chris Hemsworth foi no PodPá. Foi, foi. Não viu? Não vi. Por causa do filme que a gente vai falar hoje, ele fez coletiva e aí eles aproveitaram e deu no que falar esse programa, porque tem uma turma aí falando que os bichos não... os bichos não são muito inteligentes e tal, não aproveitaram a parada, fizeram só pergunta mais ou menos. Ah, mas... Se tivesse vindo aqui, teria feito só pergunta. Mas será que também não rola, tipo assim, uma restrição de perguntas por conta da produção do bicho? Não, eu acho que não. É o PodPá, 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 é o PodPá. Quantos graus você tava fazendo naquele dia? Só pra saber se o QI conjunto ali daquela mesa batia a temperatura ambiente. Então deve tá frio, São Paulo é frio. Acho que não batia a temperatura ambiente. O QI conjunto somado ali. Eu assisti pra fazer esse podcast, eu fiz o dever de casa, eu assisti. Caralho, tu estudou, né? É, mas assim, é um podcast de meia hora ali, tem... até porque o cara não ia dar uma entrevista de uma hora. Tá, é uma entrevista então. Podcast de meia hora. O que que tu considera uma entrevista? O que que tu considera uma entrevista? Não sei se é uma entrevista, os caras dão uma camiseta de futebol pra ele, aí fazem ele comer açaí, ensinam algum xingamento em português. É, ele deu, ele que é o sábio. Não, mas assim, ó, pra ser justo, eu acho que é uma conquista foda, imagina, um cara fui de fora aí. É que assim, eu acho que assim, tem esses mano aí, eu acho que reclamam também, os bichos são... Toda vez que um cara consegue uma parada, os caras vão e reclamam, tá ligado? Tipo, porra, consegui um bagulho foda, tal, ah não, porque você é um bosta, não sei aqui. Mas não faz melhor. A entrevista foi, mais ou menos? Foi. Mas o Podpá só tem entrevista, mais ou menos. É, então, aí o que que vocês estão querendo, cara? Ah, é fácil. Não, assim, não é... Tinha um patrocínio, pelo menos, tipo, da Fiske, CCAA, alguma coisa assim? Cara, eles fizeram com tradução simultânea, tá ligado? Ai, que... A gente não pode julgar muito, né? Nossa, é uma bosta, né? O Podpá, a gente não tá julgando. Inclusive, assim, eu não, não é meu, eu não assisto o Podpá, mas tem gente que curte pra caralho, até porque é o maior, até porque é o maior do, é o maior do mundo. É, o... É o maior do mundo? Como assim? Do mundo, não, desculpa. Do Brasil, é o maior do Brasil. Ah, o Podpá é o maior do Brasil? O maior do Brasil, tipo, inscritos, talvez? É que o concorrente também deu... Foi de... Foi de flow. Ele foi de, ele foi de bicicleta, tá ligado? Ai, ai, não, é, bom, mas também a proposta é outra, né? Foi de Monark. É, é isso aí, teve entrevista. Será que eu posso falar esse nome agora? O Monark, eu acho que pode. É o sinal que ele fez. Acho que não... Tá meio proibido. Acabou de cair a live. O Xandão cortou a live. Mas... Agora cai, né? Mas assim, eu... Aquele que não pode ser citado. Eu curti, até que, assim, eu achei que ia ser mais raso. Não foi tão raso assim. Mas ele fala do filme dele? Eles falam, eles perguntam do filme, aí perguntam alguma coisa de Vingadores, tal, mas assim, dá pra ver que os caras ou que os caras não entendem muito do universo, tal, ou de atuação, ou eles não... ou eles só não pesquisaram muito também. Tem tudo isso aí. Pra mim, aquilo ali tem cara de... obviamente foi pago, né? E... Ó, a live travou e a culpa é do Zé. Vamos ter... Vai ter que... Ah, não é? Aí é live. Tá... Faltou interpretação de texto. Faltou interpretação de texto. Eu não sei ler. Mas assim, pra mim foi uma estratégia de campanha de lançamento do filme, obviamente, no Brasil. E eu acho que eles não podiam... Ah, sim, eu acho que... O que eu... Muitas coisas, tá ligado? Mas o que eu acho, assim, pra uma opinião definitiva do que eu teria feito diferente... Eu acho que era uma oportunidade, porque é nessas entrevistas que os caras... Essas entrevistas de coletiva são onde a turma consegue as paradas quentes, tá ligado? É, onde gera o conteúdo, né? O ator fala alguma merda aí que não era pra ele falar. Foi só meia hora. As outras meia hora eles fizeram de patrocínio, né? Não, foi 15 minutos parado e começou... Meia hora, ele deu... De certo, deu meia hora pros caras conversarem, só. Porque ele tinha... Mas é que seria legal, assim, se fosse, tipo, um choque de cultura... É que tem que tentar arrancar mais uma coisa interessante, tá ligado? Foda, né, cara? O Podpá já é desinteressante. Fazendo entrevista é mais ainda, pô. Tá maluco, mano. Eu acho que foi aquilo que o Caio falou. Eles escolheram, acho que a intenção, inclusive, foi do ator e da equipe dele. Tipo, ah, vamos escolher um podcast bombado lá. É, é. Vamos lá, a gente cobra menos. Ah, eu não sei. A gente cobra uns 20 mil pra oferecer, né? Eu acho que foi o Podpá. Eu acho que tem mais chance de ser do Podpá, que foi atrás da Netflix Brasil, provavelmente. Ah, mas aí todos eles... Por que eles escolheram ele também? Hã? Por que eles escolheram ele também? Ah, porque era o maior. Porque pra eles é muito foda, né? Ah, mas tem vários outros muito foda que fariam mais sentido, eu acho. Mas eu acho que não... Não, mas é que a Netflix era a maior plataforma, tá ligado? Entendeu? Não, eu acho que... E a Netflix não vai fechar com o Flow, tá ligado? É, a Netflix não vai... A Netflix patrocina o Podpá? Não, mas provavelmente foi a Netflix que trouxe ele, porque o filme... Não, certamente foi... Foi a estratégia de campanha da Netflix, mas eu acredito que não foi o Podpá que... Também acho que não. Tu acha que não? O Podpá teria outros nomes? Tu acha que eles ganharam? Foi a Netflix que foi atrás, porque hoje é o maior podcast do Brasil. Ah, até teriam, mas eu acho que... É, bom, pode ser. O bicho fazendo patrocina lá no Podpá, tá ligado? Caralho, ele tirando um trailer, tipo... Mas enfim... Não, o... Crítica de podcast é meio foda também. Mas eu acho que vocês iam sair melhor lá com o... Cara... Os caras nem sabem quem é a sugerir aquele Podpá. Que ideia do caralho fazer crítica de podcast, velho? Muito obrigado pelo conteúdo dos próximos seis meses. Obrigado. Obrigado. Ó, já espera para os próximos seis posters, a gente vai fazer... A gente vai pegar os seis maiores podcasts aí do mundo e a gente vai fazer crítica de podcast. Crítica sobre ele. Pode se preparar, tá? Pode se preparar. É o nome de podcast. Eu acho que se um dia a gente chegar nesse patamar, pelo menos o Lucas sabe falar um pouco de inglês, eu sei também, a gente vai fazer uma entrevista mais bonitinha. Isso. Demorou. Tipo assim, falou, os outros dois são um merda. Os outros... Todos os outros não faz diferença, podia não ter. Não, mas aí tinha que... Os outros são analfabetos. Tinha que fazer uma parada tipo... Tipo o Eric e Andre, entendeu? Dois ficam falando e aí tem um outro maluco que tá fazendo coisas completamente aleatórias. Tipo, tirar a camisa, assim. Porra, isso ia ser foda. Chegar e dar uma martelada no... Ô, o Rafão de calcinha dançando aqui atrás. Martelada, posso fazer. O que que o teu Omnitrix tá falando aí? Eu tô com medo. É que a gente falou do... A gente falou o nome proibido. Hora de morfar. Ia dar, ia dar. Vamos fazer. Demorou, então. Então a gente já tá... A gente tá fazendo o brainstorming aqui também do futuro do nosso podcast. E vai ser isso, tá?